E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Revalida. Estamos com a doutora Leiliane. Ela vai contar pra gente o que foi que ela fez pra aprovar na prova do Revalida. Vai contar todos os segredos aí que ela usou pra aprovar. Vamos embora, vamos conversar com ela. Bom dia, doutora. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom, Rafael? Me conta. Primeira pergunta que eu faço é como foi que você me conheceu? Conheci pelo Instagram. Já tem mais ou menos acho que desde dois... Desde o internato e foi um dos critérios também pra eu ser aprovada na primeira fase com as lives de questões dos mini-resumos e pra prática foi o curso essencial. Porque no seu curso prático presencial eu vivi o INEP novamente porque eu passei na segunda tentativa, né? Na primeira faltou uns pontos, então o curso na segunda tentativa foi muito essencial. Doutora, vamos fazer o seguinte. Como algumas pessoas que estão assistindo essa live elas não assistiram a entrevista anterior que a gente fez, vamos contar um pouquinho da sua história desde o começo. Desde a sua aprovação na teórica, da prática, vamos passear por toda a sua história no Revalida que aí quem não assistiu nunca viu você na primeira vez que está vendo você já vai saber direitinho a sua história. Vamos lá. Como foi que você se preparou para a prova teórica? Eu me preparei com resumos que eu fazia das suas lives e também revisando o livro que eu fiz de questões, né? Do INEP. Então, com o repasse que você fazia nas lives das questões eu ia anotando e ia fazendo o meu próprio resumo. Eu não fiz nenhum curso preparatório para a primeira fase, só ficava assim nas lives, no YouTube e com os meus resumos. Entendi, entendi. Aí, que dicas você daria para quem vai fazer a primeira fase do Revalida? Olha, desculpa, eu indico revisar bastante as questões, né? Que já caiu e atualizando e fazer seu próprio resumo e ficar só em cima das questões mesmo. Entendi. E assistir suas lives. Entendi. Aí, você fez quantas vezes a prova teórica? Foi uma vez, duas vezes? Uma vez. Uma só vez. Então, você foi já de primeira. Qual foi o ano que você fez a prova teórica? Em 2021. Em 2021. Em 2021, você fez a prova teórica, aí foi a prova prática, não aprovou e depois fez de novo agora em 2022. Me conta, falando agora, você chegou, aprovou na prova teórica, foi fazer a prova prática e como foi que você começou a estudar? Quais foram os primeiros passos? aí para o estudo da prova prática? O que você fez? Eu fiz, eu fiquei mais no checklist, né, do INEP. Eu também, para a primeira tentativa da segunda fase, eu não fiz nenhum curso. Eu ficava com mentorias, né, mas, assim, online, nenhum curso presencial na segunda fase. Eu não fiz nenhum curso. Foi assim, eu fiquei só em cima do checklist mesmo do INEP. Fazia também, revisava também os meus resumos da teórica e foi isso. Então, assim, o que eu indico para fazer para a segunda fase é fazer mentorias, né, para treinar bastante, treinar, treinar um monte de checklist e fazer um curso presencial. E foi o que... Ah, sim, pode continuar, desculpa. Que foi o que me fez aprovar na segunda fase, né, que foi o seu curso. Entendi. Por quê? Assim, você fez duas vezes a prova prática. O que foi que aconteceu na primeira vez que você acha que você deveria ter feito e você não fez que na segunda você fez? O que foi que aconteceu? Foi treinar. Eu, assim, na primeira tentativa, eu treinei, treinei muito, mas não foi o essencial porque eu estava mais só. eu treinava poucos com meus colegas e treinava poucos também nas mentorias que eu estava fazendo online. Só que, assim, eu fui confiante de tudo, mas eu não fiquei bem no checklist. Entendi. O que foi que faltou no checklist? Você, o quê? As perguntas, você não sabia fazer? O que foi? Explica melhor para a gente entender. Foi seguir mais o esqueleto. O esqueleto que tem que seguir para você estar fazendo as perguntas lá na hora, né? Então, assim, eu tive essa falha na primeira tentativa. Eu não tive, assim, o esqueleto certo que eu poderia chegar e já fazer ele. Eu não tive, assim, as orientações sobre isso. O que é esqueleto, doutora? Tem gente que está assistindo e não entende nada do que é isso. O esqueleto é que você tem que seguir um padrão para estar fazendo as suas perguntas. apresentação, anamnese, o exame físico, o diagnóstico, o tratamento. É esse o esqueleto. Entendi. Então, na primeira vez você foi fazer a prova prática, você não tinha esse padrão bem estabelecido, suas perguntas não eram tão, assim, diretas, e aí você não conseguiu as pontuações. A prova do INEP é um pouquinho diferente de prova de residência, porque, nesse aspecto, tem perguntas que são coisas do INEP, né? Sobre um sintoma, por exemplo, ele pergunta várias coisas do mesmo sintoma. Então, a gente tem que saber perguntar. Se não sabe perguntar, não ganha os pontos e aí perde a maioria dos pontos e não consegue aprovar no INEP, né? Qual, que dicas, assim, em relação a essa questão de esqueleto, essas coisas? O que você poderia dizer para as pessoas em relação a isso, a importância disso tudo aí? É o essencial, né? Você tem que ter um bom estudo, ter, assim, aquela estratégia de você ter aquele, o seu esqueleto, né? O seu, como se diz assim, o tudo. É base nisso, né? No esqueleto que você tem que saber perguntar. Você, como foi, assim, que você falou no curso, você não precisa saber a teórica. Você tem que saber o que você vai perguntar e o que vai te direcionar naquilo, porque mais é uma estratégia, né? Entendi, entendi. Então, assim, foi o que... Essas coisas, assim, tipo, o que tem na sala, como o ator fala, te atrapalharam na primeira vez que você fez ou você já dominava a estação, como a gente falou no curso? Na primeira vez você fez a prova? Não. Eu já cheguei, para mim, eu estava, assim, com uma venda no rosto. Cheguei muito nervosa. Então, assim, eu não cheguei observando porque eu não tive essa dica de chegar na sala e observar o que tinha. Isso aí é muito interessante, observar o que tinha no paciente, se ele tinha alguma... Alguma coisa no corpo, se ele estava de óculos, se ele estava de... De alguma outra coisa, assim, que poderia estar me chamando a... Isso. E foi uma das coisas, também, que eu aprendi bastante no seu curso presencial para a prática. Vamos falar um pouquinho sobre o curso. Vamos falar um pouquinho da sua experiência. Quando você chegou no primeiro dia, como é que você está? Porque o curso, que eu vendo para vocês, ele tem cinco semanas online e tem mentorias. E aí, depois, você chega lá e você faz o presencial. Você já chegou preparada para o presencial? Não. Não sei se é. Eu não... Eu estava vendo as aulas, né, na mentoria online, no aplicativo, na sua plataforma. e... Mas não cheguei, assim, preparada. Cheguei com... O que que faltava na sua preparação? Você acha que, no primeiro dia, ficou evidente? Assim. Porque o que acontece é assim. No primeiro dia, vocês chegam lá e eu percebo que vocês estão inseguros e perdidos. Você chega lá e você não consegue desenvolver as estações. A primeira estação que a gente faz logo de cara é uma estação muito fácil. O tema é fácil, é tudo tranquilo. Mas quando a pessoa senta lá de frente para mim, quem está lá embaixo, não consegue desenvolver. E as estações que a gente começa também lá em cima, a pessoa não consegue. Não consegue fazer no tempo adequado, não consegue ganhar os pontos que são simples, não consegue perguntar. Por que que isso acontece, doutora, quando a gente chega no primeiro dia do curso? Porque lá no seu curso, o que eu percebi no primeiro dia, é como se eu estivesse lá na sala do INEP. Então, assim, eu me senti, eu vivenciei de novo. Então, assim, algumas estações que eu já tinha estudado, que eu já tinha repassado, eu cheguei lá e me deu um branco, porque, assim, trabalha muito o nervosismo também no seu curso. Então, assim, já é... Você já chega já de cara, assim, já... Você não sabe o que você vai encontrar ali. Mesmo sendo uma estação que já foi no INEP. Então, assim, você se sente muito insegura. Entendi. No primeiro dia, é aquela surpresa. Mas a gente faz isso, eu faço isso, porque não tem como a gente simular o sentimento do INEP. As estações do INEP, elas têm uma coisa de sentimento que não tem como a gente simular. Então, como é que eu consigo simular, mais ou menos? É aumentando o estresse ao máximo. Você chega lá e o estresse é muito intenso, a carga é muito pesada, para que você fique muito estressado e muito cansativo, para que quando você chega no INEP seja mais fácil. Então, a ideia era essa. E eu acho que funcionou, né? Que você que está aí agora sorridente. Graças a Deus. Rindo para as parede. Graças a Deus é o seu curso, né? Fiz de tudo para ele. Ó, quando você terminou o primeiro dia, o que você sentia? Porque, assim, é um dia cansativo, a gente só termina 8 horas da noite, começa 15 para as 8, mais ou menos, e vai terminar 8 horas da noite. Altamente cansados. Vocês, né? Porque eu estou lá só todo gás. Animado, brincando, tirando onda. e vocês lá cansados. Quando você terminou o primeiro dia do curso, o que você achava do seu desempenho? Você achava que não tinha jeito, que ia desaprovar, não revalida, que estava despreparada, ou você acha que tinha uma esperança? Como é que foi? Eu tive... Já fiquei no primeiro dia com aquela adrenalina, aquela coisa no corpo, assim, aquele nervosismo que a gente não sabe explicar. E eu já fui, já no segundo dia, já com aquela sensação mais tranquila. No terceiro dia, já fiquei mais assim. Mesmo que eu estava me sentindo nervosa ainda no terceiro dia, nas estações e tudo, mas eu estava mais segura porque eu estava, tipo, vivenciando o INEP ali no seu curso durante os três dias. E é isso que é legal, né? Porque a experiência, ela é muito parecida. Ela é muito parecida. Lógico, vou dizer de novo, não tem como simular a ansiedade que você tem lá no INEP. A gente faz como se fosse sentimentos paralelos, como se fosse uns sentimentos que são parecidos, mas não são os mesmos. Lá no INEP é diferente. Mas a adrenalina, o estresse, faz com que a gente tenha uns sentimentos muito parecidos. Em relação, vamos falar, quando eu tenho a oportunidade de entrevistar vocês, eu aproveito muito para fazer algumas perguntas sobre o curso. E você que está assistindo vai me dar um parêntese aqui, porque essa entrevista não é só para quem está assistindo também, mas é para mim também, para que eu possa aprender coisas que deram resultado para vocês, para que eu possa replicar para outras pessoas. Então, quando você me diz assim, Rafael, eu gostei disso, eu gostei daquilo, isso foi bom, isso aqui deu certo, então eu aprendo com vocês para que eu possa continuar. O curso é o resultado de um estudo contínuo com vocês. O que você achou da experiência, vamos falar de algumas experiências que você teve lá no curso, com os atores. Os atores foram parecidos com o INEP, eles fizeram, como foi os atores lá do curso? Muito bom, nada que reclamar, porque eles estavam seguindo certinho o roteiro deles ali, tinha uns que eu ficava até brincando na hora lá. Falei, parece que eu estou com os atores do INEP, porque teve uma estação que eu fiz mesmo, que a gente fez no seu curso da penúltima que teve, então tipo assim, eu enderrei coisa que eu errei no INEP, eu errei de novo. Aí eu ficava brincando com os atores, vocês estão muito parecidos com o INEP, pode ir para lá que eles vão te contratar. Você vê, tem aluno que reclama, porque os atores, eu, a minha lógica é o seguinte, não pode ser um curso maquiado, não pode ser um curso bonito, ele tem que ser real. Então, o cara recebe o roteiro só com aquilo dali, ele não sabe de mais nada. Eu não explico a estação para ele, ele está ali só para dizer aquelas coisas. Aí o que acontece? Às vezes ele esquece de alguma coisa, do meu jeito do INEP. Às vezes ele entrega um papel num momento inadequado, errado. Por que essas coisas têm que acontecer? Porque no INEP é assim. Se for tudo perfeito, porque lá você não vai para aprender. Essa é a diferença do curso lá da ProPrática. O módulo presencial que a gente faz não é para aprender. Aprender, você aprende cinco semanas antes, você aprende nas mentorias, tira todas as dúvidas possíveis. Lá você vai para treinar. E como é que tem que treinar? Tem que treinar do jeito que é na prova. Porque se for diferente, se for mais bonitinho, se for mais perfeito, você vai chegar na hora da prova, por exemplo, tem ator que é gago. Você já viu um negócio desse? Quando eu fiz a primeira vez a minha prova em 2020, um ator era gago. Agora imagina que ele já demorava para falar e ele ainda era gago, ele demorava ainda mais. imagina eu, agoniado, meu Deus do céu, esse cara fala rápido, pensando, né? Fala rápido, pelo amor de Deus, porque estou perdendo tempo. Isso acontece no Inep. Aí você vê, tem que atrapalhar o ator, tem que servir para atrapalhar, não é para ajudar. Em casa, o amiguinho ajuda, né? O doutor lá, a doutora que treina com vocês, os amigos da gente, eles ajudam, mas no Inep não. O Inep, o ator atrapalha. A única coisa que ajuda que ele faz é, doutora, você tem certeza que é só esse o tratamento? Ele faz direto assim. Te dando uma dica sem querer dar. Mas eles fazem direto isso. Eu fui assistir um vídeo para poder fazer recursos, eu estou estudando sobre recursos e fiz o recurso de alguns alunos. Quatro alunos eu fiz o recurso. E é inacreditável quando você assiste o vídeo, como todos eles são treinados para fazer isso. Não é algo do ator, não. Eles são treinados mesmo. Porque senão, todos não fariam. Então, o ator chega lá naquele determinado momento e ele fala, por exemplo, a estação que era câncer coloretal junto com a hemorroida. Todo mundo que falou hemorroida, o ator falava automaticamente. Doutora, tem certeza que é só esse o diagnóstico? Menino, mas olha, era ajuda demais. O cara falava para você fazer. Mas é assim, né? Aí se o ator está despreparado, ele não dá essa dica. Mas tudo bem. Mas a maioria deles que eu vi, dos quatro vídeos que eu assisti, ele sempre falava só dava essa dica aí para a galera. Me conta. Fala, pode falar, pode falar. Teve uma estação minha que também o ator, ele não parava de falar de jeito nenhum quando eu perguntei qual era o motivo da consulta, né? Ele não parava e eu ficava com medo de interromper porque com isso você ganha ponto também. Se você interromper o paciente, você perde ponto. E eu ficava, meu Deus, eu bati as pernas lá ansiosa, eu vou perder tempo aqui, não vou conseguir. mas assim, mas mesmo assim, eu apontuei bastante na estação do ator lá. Aí por causa dessas coisas, eu falei para você ainda no curso, olha, você tem que ficar atento. Quando o cara respirar, você pergunta. Porque se você esperar ele terminar, e tem gente que quer fazer bonito, tem ator não, tem ator que faz feio mesmo, que só fala o que tem que falar e é rápido. Mas tem ator que quer fazer bonito, quer interpretar. Isso é pior. Quanto mais o cara interpreta, pior é para a gente. Porque se ele interpreta, ele demora mais, que ele tem que fazer a emoção, não sei de quê. O ator que fica com muita dor ali, isso aí só atrapalha. Essas coisas só atrapalham. O que tem que acontecer é o cara ser seco. Se ele não tem emoção, não tem sentimento, ele fala rápido, é a melhor coisa. Porque a gente não ganha. Pode falar. O Inep, ele quer isso. Ele quer te atrapalhar ali, quer ver como é que você está, o seu nervosismo, sua ansiedade ali, você tem que deixar para lá e meter o pau. É lógico, porque quanto mais ele fala, ele só atrapalha você. Doutora, quando você, outra coisa que tem lá no curso era a questão da parte lá embaixo comigo. Então, a parte lá em cima com os atores, a parte lá embaixo comigo. E a parte lá embaixo, ela tem a finalidade de fazer vocês passarem vergonha para vocês estarem em um estresse. Também, lá em cima é o tempo, lá embaixo o tempo e o estresse aumentado. Então, eu sou, faço de poker, não faço cara nenhuma, não ajudo em nada e sinto o maior prazer quando vocês erram, porque eu sei que vocês estão errando e que vocês vão acertar. Como foi a experiência das estações lá embaixo, as estações que vocês faziam comigo? Foi muito bom. Eu achei, assim, muito importante, porque além de você estar vendo o seu colega fazer, então, com aquele erro dele, você também pode pegar para você. Quando eu fiz a minha estação, foi a estação de COVID. a estação que você fez foi muito importante, porque, assim, mesmo de estar na pandemia, vivenciou os sinais, sintomas, o que o paciente pode sentir com a COVID, eu não me atentei. Então, assim, eu estava nervosa por estar ali com você, como ator, que eu não me atentei. Então, todos que estavam assistindo ficavam, não, não acredito, que não sei o quê, você errou, você não falou isso, você não atentou. Falei assim, mas quando você está assistindo, é uma coisa. Quando você está fazendo, é outra coisa. Então, se eu estivesse assistindo um dos colegas fazendo, com certeza, eu iria saber o diagnóstico, eu iria saber desenvolver a estação. Então, assim, eu achei muito interessante, porque eu aprendi com isso. Então, na hora que eu fui fazer as minhas estações agora, eu me atentava, assim, muito ao detalhe. Muita coisa, assim, como foi, caiu muita cirurgia, tipo, câncer, né? Então, assim, eu já vi, assim, já perguntava, assim, qual era o, tipo assim, eu vi na minha cabeça, o diagnóstico, eu pedi o exame logo com a biópsia. Então, tipo assim, parece que teve alguma coisa que soprou no meu ouvido, pede a biópsia, pede a biópsia, e isso pontuou muito. É lógico. Aprendi bastante. Foram dois pontos da colonoscopia e meio ponto da biópsia em uma estação, e a outra também tinha ponto da biópsia também, que você ganhava por pedir, só por solicitar, né? A pessoa ganhava por solicitar. Nem a interpretação eles cobraram, só a solicitação. Uma coisa que eu achei errado foi aquela questão do estadiamento. Eu achei aquilo muito errado, cobrar numa prova, porque aquilo é uma coisa de especialista, não é uma coisa de generalista, né? Então, assim, a gente tem que ter uma ideia. Para você ir fazer uma prova do INEP, você tem que saber todas as especialidades. Você não pode deixar uma coisa vazar, ainda mais agora que eles estão mudando muita coisa. Eles estão mudando o INEP, né? Estão sendo mais específicos e até alguns pontos. O que eu gosto? Em relação ao esqueleto, eu gostaria de fazer um adendo. Você vê, em nenhuma estação você vai encontrar o esqueleto completo. Você não vai encontrar o estação que tem todas as perguntas e daquele jeito que a gente estuda. Mas então, Rafael, por que a gente estuda desse jeito? Porque uma estação tem parte do esqueleto, outra estação tem parte do esqueleto, outra estação já cobra tudo, as estações de preventiva são mais detalhistas e a gente aprende um padrão para independente da estação a gente ganhar os pontos. Então, esse é o segredo. Não é que você vai para a estação e ele vai perguntar todas aquelas coisas. Mas se você se condicionar a fazer dessa forma, você, qualquer estação que você entrar, você vai conseguir desenrolar. E esse é o principal ponto. Não perder ponto de graça. Esse é o negócio. É isso que a gente está falando. Há um direcionamento, né? Para você conseguir ali e começar. É verdade. Porque não tem como o cara fazer a prova sem ter essa ideia. Se você chega lá perdido, sem estratégia, você só é colocado de um lado para o outro e você não consegue desenvolver. Doutora, quando você saiu da prova, você achava que iria aprovar, primeiro, antes disso, antes disso, quando você chegou lá na prova, que a gente não falou ainda sobre isso, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Eu estava mais preparada. Poderia vir um vulcão ali, mas eu estava me sentindo preparada. Então, eu já cheguei mais tranquila, mesmo que estou naquele nervosismo por dentro, mas eu já entrava na sala mais tranquila, porque eu tinha um direcionamento, eu tinha o que me desenvolver se encaixasse alguma coisa diferente, eu chegar já, não perder tempo e mudar logo de estratégia. Então, eu fui preparada para isso. Quando eu saí da prova, no sábado, eu saí um pouco confiante, mas no domingo, eu saí tão ruim por dentro que eu cheguei, eu falei, eu estava eu e uma colega, que ela também foi para o seu curso. Eu falei assim, Maísa, eu falei assim, eu não, acho que eu não vou passar de novo. Eu saí tão assim, angustiada, assim, nervosa, porque coisa por dentro, eu não vou passar, não vou passar. Fui para a igreja, no setor da minha tia, que eu fiz em Goiânia, aí eu fiquei assim, chorei tanto na igreja, chorei tanto, falei assim, cheguei em casa ruim, não dormi à noite, aí até sair o resultado, eu ficava angustiada, falei assim, gente, eu não vou passar, não vou conseguir de novo, vou ter que fazer essa prova de novo, não aguento mais passar por isso. Ficava dentro de mim, mas isso é muito angustiante. Graças a Deus, veio a vitória. E quando você viu lá, a aprovada, como foi a sensação? E eu estava sozinha em casa, aí eu já comecei a gritar, quando eu vi assim, a aprovada, já comecei, já passei, 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 aí liguei para minha mãe, já todo mundo chorando, e não, foi sensacional. Meu esposo ali, ele trabalha na prefeitura, eu liguei para ele, já começou, já comprou foguete, já soltou na cidade, o povo doidinho querendo saber o que era. Foi sensacional. Bom demais, bom demais. É triste o percurso, é cansativo, mas esse momento de vitória é bom demais. Doutora, eu quero lhe parabenizar, lhe parabenizar pelo seu sucesso, você é uma vencedora, você conseguiu o seu objetivo, eu quero lhe agradecer pela sua participação, porque aqui, eu sei que o tempo é precioso, a gente faz muita coisa na nossa vida, e é difícil a gente tirar um tempo para isso, e eu quero, para terminar a nossa entrevista, pedir para você dar as suas considerações finais. primeiramente, agradecer a Deus por isso, por ter passado por isso, por ter vencido, e também agradecer a você, a toda a sua equipe, por ter dado esse curso, e que continue, porque através do seu curso, muitos vão ser aprovados, por fé em Deus, e que Deus continue abençoando você, toda a sua equipe, sua família, e agradeço de coração. Muito bem. Porque foi muito essencial para a minha aprovação. Muito bem. Muito bem, doutora. Agora tem uma que está me devendo, já falei com a sua amiga, e ela não me responde, ela não está querendo fazer entrevista comigo, como é que pode? Ah, vai. Não, 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 não. Dê uma boba, não, não, porque se você falar, ela vai aceitar. Olha, dê lá entrevista para o Rafael, vai ser importante e tal. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, doutora, vocês, meus amiguinhos, que assistiram esse podcast. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Papai do céu abençoe todos vocês e nos vemos no próximo Podcast Revalida. Tchauzinho para todos. Tchauzinho. Tchauzinho.